Aos 88 anos, o ator global, Ari Fontoura, tem feito muito sucesso nas redes sociais, desde o ano passado, quando decidiu criar suas contas. Durante a participação dele no Mais Você, da TV Globo, o idoso fez várias revelações. Afirmou que lê todas as mensagens diretas que lhe são enviadas e que, inclusive, recebe umas fotos inusitadas, nudes. Várias coisas, mandou nudes também, por aí. Ele diz que recebe cerca de 3 mil mensagens diárias e, por isso, não consegue responder todos os fãs. Eu procuro responder o máximo que eu posso. Agora, no direct já é diferente, eu não consigo, são muitos. Mas eu leio, todas as mensagens eu leio.